Vai do lado do Mernicato A filha dela mora lá Acho que é perto de New Jersey Qual é o nome da cidade? É, então, mas não é, é depois É depois de New Jersey Não, 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 não Não, 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 não New Jersey só tem essa rosa Agora, não vai necessitar, você quer Então, não, não Obrigado.